Eu canto uma versão de uma música do Fagan, que é aquela... Quem é rico mora na praia Ah, mas essa é a fase mais pop dele Não, eu fiz uma versão Bicha rica mora na praia Mas bicha pobre não tem onde morar Bicha pobre morre de fome Mas bicha rica só comi caviar Ô bicha burra se orienta Ô bicha burra sem memória Vem boquete que o malão é voraz Vamos embora pra boate Vamos embora pra boate Dá pela frente que por trás não dá mais Pra ser feliz tem que dar Tem que dar num lugar Mas você não conhece a obra do Raimundo? Eu vou fazer uma lista Vou criar um link Mas é porque o seguinte Eu me lembro daquela Sentimento ilhado É isso? Sentimento ilhado, é isso? Não, isso é... Ai meu Deus Pois é, isso me traz uma lembrança De quando eu quase fui atropelado quando era criança Então você criou essa relação Não, porque eu quase morri